Olá, rapazes, como é que vocês estão? Eu espero estejam bem. Vamos agora a mais um episódio, dessa vez especial, de New York 2. Agora que a gente já conseguiu terminar aí o capítulo da Ascensão, a gente precisa ver as missões secundárias. Sim, esse é o capítulo das missões secundárias da Ascensão. Então, tem aquele combilado maravilhoso e cheio de coisa. Então, prepara um petiço caprichado ou uma bebida caprichada. Ficamos amigos e bora se divertir. Já dei pronto, cadê você dando tanto? Não dei pronto porque eu estava esperando você falar que eu podia. Então vamos lá. Missãozinha secundária A gente ganha bastante espólios. Vamos invocar? Invoca dele com o homem daqui. Pau? Pronto. Vamos? Vamos invocar aqui, ó. Mais um aqui, ó. Porque aí a gente entra no... Como é que fala? Gasta tudo que eu tiver a gastar que a gente vai entrar no santuário mesmo, você for? Uhum. Ah, tá bom. Tá bom. Bem, vamos que vamos. Opa, velho. Hum? Gata, 10, 12, 3. Vou botar mais um mapa. Não. O que foi? Ai. Veio uma bosta. Vai ajudar ele. Um machadão. É muito difícil conseguir tá passando essa escada, né? Prontinho. O que foi? É porque eu vou tacando os caras pra trás. Os meus golpes. Opa. Você tirou o cara da minha cura, velho. Ah. Até que foi pegar item. Pronto. Todo mundo com o lado. Todo mundo com o lado. Uh. Tem nada de bom aqui? Não. Nada de bom. Onde é que você tá? Tá, tá aqui. Caralho. Desse traça ali, o cara. Né? Picotar na... Picotar o cara na mão. Olhe o cara. É, é yeari. Tá, pero... É... Tá, tá. Caraca! Esse cara resiste, hein? Caramba! Caramba! Eu só fiquei dando as voadoras giratórias nele. Tem mais um caminho, Lucas. Ah, meu Deus. Vai lá o caminho certo. Vem pelo minimapa. Não vamos. Vem subir na árvore e alguém me viu. Osso ruído e muxo e ramo muxo. Que horror. Cuidado. É, tem um arqueiro aí na árvore. Não tem mais. É, percebi. E tem aqui. E tem item em cima. Caraca, eu quero pegar os itens. Eu quero pegar os itens. Meu Deus, eu odeio isso. Eu odeio a minha vida. Por que? Por que? Olha que perigo. Vamos? Eita, esse cara de novo? É, esse cara de novo. Au! Ai! 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 Ai Eita Eita Parece que ele tá mais forte Cuidado Ai Morri Ai Ai Vem 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 Ha 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 ha! Vamos lá! Uh! Ah! Ai! Ai! Molí! Oh! Puta! Ah! Minha voadora giratória! Dói, viu? Uhul! Tompas do espírito ou alguma coisa que eu não terminou de ler. Ah! E vamos pra próxima. Pra gente... A gente coisa essas missões na secundária. Hum! 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 Opa! Chispa! Ha ha ha! O... O Jess que a gente ganhou é chispa. É uma do brazão do javali. Ou esse braboleta de sessai. Bem, vamos continuar aí. A gente ganha um monte de coisa de víbora. Lamina transiente. Hum! Hum! Eu não vou pra dar pronto, se aviso. Sim! Pode dar pronto. E vamos nessa. A gente fazer essas missões secundárias e avançar na nossa história. Que vida! 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 Sim! Lugar bonito! Sim! Vamo! Cê usou o... O quê? Santuário não, né? Santuário não, né? Não, não usei. Ah, é o mesmo lugar lá de... Nossa, é a mesma... É o mesmo lugar lá de... É uma caverna, só que com a luz do dia. E sem veneno. Ai! Sou bosta. Pronto. Quero? Ah... O que mais tem aqui? Ah... Tem um lá em cima. Opa! Ah... Tem muita aqui. Sim. Tem uma caverna. Tem uma caverna. Opa! Isso é que mata. Isso é que mata. Do nada, tipo, você tá lutando com um e do nada vem o outro já metendo a espadada. Ai! Metendo uma espadada fatal. Hora do seu campo de visão. Não. O que foi? Ahn... Tem um bicho enorme aqui. Vem, vem, vem. Cura, filhote. A sua vida. Ah, agora que eu vi. Prontinho. Uia. Saque. Isso aqui é uma bebida. Alguém te viu e alguém não te viu. É em cima. Em cima. Ali em cima. É um arqueiro. Valeu. Uh! Ele tava em mim. Isso aqui é uma bebida tranquila. E sobe feito um rojão. Calma. Calma. Eu me empolguei. Cuidado, cara. Você já morreu duas vezes por causa de você progressão no topo. Eu sei. Munição de peixe, olha. É, deu pra entender que aqui é o caminho que nós temos que ir. Então vem, cara. Deixa eu ver o caminho que eu tenho. Então vamo. Vamo. Que foi? Tô dando muito dano no cara, velho. Hihi. Vamo. Vamo. Vou. Caraca, tem um cara aqui. Eu não vi antes. Uh! Pô, postura alta também é daora. Na postura alta. Deixa que eu fico na postura baixa. Porque a postura baixa se dá menos dano. Sabe como? Na postura alta se dá mais dano. Nossa, eu dou umas voadoras muito loucas. Viu? Nossa, eu tô adorando já. Eu já falei que eu tô gostando de jogar de punho, né? Eu vou te montar daqui a pouco. Tá chato já. Nossa, cobra. Então cobra ela. Ai. Ai, que paralisação. Paralisação. Vá, cara. Vá, cara. Uh. O tomzinho verde da vida. Que delícia. Ai. Ela é muito rápida. Nossa. Tic, tic, tic. Ei. Não, vai legal CT. Eu falei que eles vão assim agora. Hum. 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 eu peguei um monte de item que eu não sei o que que é mas tudo bem vamo lá aí eu já vejo tem um altar aqui não sei não sei não sei E aí eu acho que não é fechado tem tem aqui tem baú e da escada é um pera que eu tô indo aí E aí ressuscita que eu tô longe a gente já tá chegando já tô já tô já tô ai tá brincando não apertei eu acho que não deu o meu aperta e botão o que é ah tem um zetem aqui ah zetem do arqueiro que só matou mais um outro aqui o vídeo tinha que te aí Vamos lá Vamos Aqui tem certeza que não tinha Nenhuma Kodama Já teve mais de uma vez que a Kodama Na missão secundária Tava no mesmo lugar que a principal, você falou? Hum Kodama não é um item, né? Mas aqui como tem Kodamas Eu obter uma oração Não dá pra subir de nível Caraca, eu preciso de 21 pra subir de nível Nossa De enquanto não dá pra fazer Nenhuma ferenda Exibirei uma benção Ah, eu tenho a benção do oráculo Pelo menos Eu gosto Eu tirei duas pólvora E botei mais um De raio, tá? Hum 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 Caraca, tem um amuleto Que permite retirar a As áreas do reino local Caramba Mas é aqueles pequenos, né? O reino piteno, não Não sei Não é Tô falando Ah Eita Tá Eita Há Eu descer com uma pedra lá de cima Quem? Descer uma pedra daqui de cima Tô muito medo Quem é a ideia ó Cai Então bora lá Vamos lá. É, na verdade eu vou batendo e vou limpando o chão também, né? Tipo, duas atividades em uma. Vamos. Ai, paralisado. Que bosta. Não me empurra. Ai. Ué. Mais umas duas Almescência. Mais um monte de Almescência. E? Pô, esse? Pô, esse? Tranquilinha, Tranquilovski. Vamos. 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 Eu tava me empolgado. Uh. Aê, bastante amerita. Lâmina Transiente. Única da Víbora. A cama da Víbora. Sapatos do Víbora. Mais duas Essências. Duas Almas Essências purificadas. Se acumulou sabedoria astral suficiente para desbloquear certas habilidades de mestiço. Hum. Hum. O que que ele quer? Ah, perdeu um item importante. Minho Ki-Hadama. Iria voltar lá e recuperar. Mas se o lugar tem infestado de ocais, a gente vai ter que recuperar um item. Você botou pra preparar, não botou? Ah, eu tinha preparado. Eu tinha botado pra preparar. Eu esqueci de tirar. Tipo, não é que você tirasse. Mas você já coloca, já com as contas. Ah. Então, bora lá. Opa. Já? Caramba. Nossa, eu ainda tenho 60 copos de choco. Vamos lá, meu filho. É. Brutalidade. Ui. Vixi. Vixi. Pode ser mais de um caminho. Vixi. É, aqui é do lado da coisa. Na verdade, aqui é onde fica o... O trouxa. É. Elmo. Elmo. Flecha. Tem nada. Então, vamos voltar pra lá. Você viu o carma que eu tô usando, né? Ah. Qual? Ah, lança. Caramba. Pronto. Manopas do senhor da guerra. Vixi, tem um caminho pra cá. Tem um barro aqui. Tem um barro aqui. Que susto. Um fucking guarda-chuva. Tem um quadra-chuva. Quê? Ah, percebi. Aqui tem. Atrás de onde? Aqui atrás. Ah? Não. Bora. Aqui não dá pra vir. Não, ali tem um puta de uma mureta. Ah, nesse não é o próximo. Desculpa, também estão... Ah, tá com a bomba nos outros. Ah, meu Deus. Eu odeio isso. Deio isso. Tem uma caverna com o rei Yokai, tem uma outra coisinha aqui com nada. Com nada. Vamos lá na caverna de Yokai. Vamos lá. Vixe. É... Vamos lá. Vamos nessa. O grandão já tá aqui? O grandão já tá aqui? Nossa! Morri, tá? O quê? Nossa! Tá, vou levantar. Nossa! Tem condição não com esses dois. Eu não consigo mais me levantar. وفão nele... Tá mal positivoму. Ah. N aqui融os. É... Você faz me levantar uma poça? você faz me levantar uma poça? Tinhaęęęęęęęę? E aí eu tô mais preocupado como fala tô mais preocupado com os morcegos e aí E aí então eu vou matar esse daqui um o que a gente libera esse caminho inteiro Opa tem uma gózmo ali a Têm item aqui é o nossa meu nem um ponto de ninjutsu A granada, não sei Eu acho que ela é consumível Porque ela é branquinha, o número Ai Ele é, como fala, o número é branquinho Então Esse poder é um dos mais fortes que eu já encontrei O poder da cobra, tá? Sinto que algo bom pode vir Pera Ela tá falando a nossa língua agora? Para mim, para mim, pareceu que ela tava falando a nossa língua Eu não vejo a CP era esse, tá? É, eu só preciso de mais um negocinho de coisa O B, você já deve ter a mecha de cabelo É, eu tinha, mas eu acabei me confundindo e gastando com uma habilidade Então eu vou precisar de mais uma Além do normal Vou puxar para fora Vem para fora Vem para trás, para trás, para trás, para trás Já que ele vem? Mesmo fora? A gente vai com A gente vai com A essência dele E aí E aí E aí o que tique rei tique tique viva o sino de argila do chamado a greve do senhor da guerra e o date suqueçada o que acabou né vambora vixe Caraca, um monte de coisa roxinha Temos uma gente Mais uma essência Mais um negócio de Mais uma essência Boku-boku Também Sei lá Nossa, um ciclope e um macacão Nossa Quê? O que? O LPC tinha porra Vamos ver se é o DAT em postura alta Só ir de pouco em pouco Que é o DAT em postura alta Faz o seu trabalho Ué Ainda não acabou rendo? Caraca Tem uma coisa meio assim Bizarra E eu acho que é ele Sim É ele Credo Parece um daqueles Feto mutante do Presidente Evil Credo Sim Pronto Pronto Será? Eu tô achando que sim Onfas do Espírito do Osso Branco Opa Eu saí Eu saí É Ah, aqui é onde a gente entrou da última vez Parece que ali é a última coisa mesmo Sim É a última coisa Nossa Nossa, o baú que tem não dá pra abrir Pra depois matar ele A gente tem que voltar aqui Espero que dê É Sempre pode acabar com a missão em 600 pontos Não, tio Espero que não feche o negócio Nossa Que bosta Ah, tá O bicho O bicho cava Ele cava e gira Vamos lá Ai meu Deus Cuidado Ai Minha magia Vamos lá Aê Ele mesmo Também Baú, 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 baú Punhos de missão Opa, um punho novo Será que É bom Opa, tem um punho melhor Tem um punho melhor Que eles punho com garra Que eles punham com garra Mudate nenhuma melhor ainda Vai demorar Vai demorar pra aparecer Uma modate melhor Fuzil Ganhei um fuzil Não, não vi pra fazer Credo Credo Ah, tem uma manopla nova Tem um cinturão novo Aniquilador de knew Neto Aniquilador de okia Danone Aniquilador de okia O poder não é a capacidade, tá? É o dano. É o dano. Eu sei. Maniquilador de Yokais. Queria ver se foi aninha. Duas peças. Poder de magia Úmnico e Consumo de Ki. Opa! Eu não tenho nada de Soya também no Coisa. Não. Por mim tá bom. Osário. Maior... Opa. Prontinho. Tô pronto. Vambora. Um baú. É, agora. Abaco me bate. É isso? Sim. Esse é o item da missão. O que você achou do combo, você viu? Ah, é o meu combo louco. Eu não consigo usar uma arma só, velho. Eu uso na maioria punhos, mas quando eu preciso de um pouco de distância, eu uso o DAT. Eu uso o Curitissagama. Curitissagama eu posso usar pra bater rápido, pra bater de longe, pra bater rápido e forte. Eu faço o que eu quiser com ele. Aê, plaqueta de cor superior, tiro de cor superior, abaco, lança e um monte de guerreiro. Bastante amerita. Mas três essências. Mais três essências. Ah, caraca. O poder dele é daora. Você entra debaixo da terra e salta fazendo uns blulululul. Ahn, há uma essência de Biaburu. Ahn, há uma essência de Biaburu. Será que é uma essência esquisita? Não tem habilidade. Mas ela dá alguns negocinhos. Essência de morador. E vamos continuar. Bora lá. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O que vai��angueue também aqui? Aão. Nossa, a minha Odati ta entrando bem da terra. Aão. O que é isso? A gente não consegue ir por cima, vai ter que ir para o outro lado. Não! Ah, está me zoando comigo. Acabei de nascer, esse desgraçado me... Me dá um teco. Estou me levantando. Não me deixa nem me renascer. Não dá para passar por ali. Não dá para passar por aqui. Tem que passar por onde? Tem que vir por aqui. Usa o poder do novo em bichinho que você viu. Ainda não tem, não. Não, eu ainda não tenho carregado. Quase carregado, ainda não tem carregado, 100%. O meu está 9.6, quantos que você está? Sei lá. Não, não coloquei número não. Vou colocar o número. Depois das configurações... Ui! Que susto. Dá... Puta! Vai dar susto na tua mãe. Ótimo. Ótimo. Ah! Não é para lá mesmo. Tá bom. Não. Ai. Nossa. Estou percebendo. Ai, eu morri. Para te ressuscitar. Nossa. Nossa. Eu vou te ressuscitar E morri Nossa, tem uma verdadeira troca de ressurreição Aliás, eu ganhei a essência dele Vamos lá Opa Mais uma de tango E bora lá Tá bom Bomba perfurante Oi Ah, já é o Coisas aqui já? Vixi Começou a vim Ai, ai, ai Ai Nossa Ai, ai, ai Caraca, não deixa nem eu terminar de ressuscitar Nojenta Eita Pro Vamos, vamos, vamos Eita Pro Ai Nossa Uuuh Opa, mais uma Cuidado Uma cobra Eita Eita Mais uma Nossa Ah, tá zoando Que eu vi Nossa O bicho nasceu atrás de mim Vamos lá Vamos lá Ai Socorro Morre Maldita Ai Paraca Vem a essência dele Nossa Esse canhão de mão É muito ignorante Vamos lá Opa É Contra esse do machado giratório Vale a pena Aliás, eu ganhei Nossa, eu ganhei uma Emissência dele Não, não, não Mano, como é que eu vou pegar A essência dele Se tá bem no túmulo Pera aí Tem que pegar bem um pixel Não imaginou Não imaginou eu Não caindo Um Invocar um túmulo vermelho Ia ser lindo Opa, cadê? Nossa Nossa Socorro Agora eu já tenho o poder. Gostei. Gostei do poder dele, ótimo, já acabou, moço, tem caminho, ah, pera, aquilo não era o final ainda? Gostei do poder. Ai, tô esmagado, nossa, é muito apertado, puta merda, muito apertado pra lutar contra isso. Gostei. Gostei do poder. 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 de bater nele eu sou maldoso não e não sou não e né E aí E aí Ganhamos dança capa E algumas Almescências, ou uma Almescência do level 42 Continuar com a expedição Sim, bomba próxima É missão secundária Tá pronto? Então vamos Então vamos Vamos lá Olha meu dash É bonita Olha o que eu tava usando Sim, com essa lâmina Só que eu troquei agora Só que eu troquei a aparência dela Porque me enjoou Eu peguei essa daqui Vai falar com o Chico, não? Boa, claro que eu vou falar com ele Uhum Uhum Hum Simples, básico Ah, vou deixar isso com você Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Cara, tem eu acho que uns 3k de vida Vamos nos punhos Tem dois ali Tem dois grandão ali É eu, hein Ixi Alguém viu a gente Viou Não sei onde foi Eita preula Tá muito no canto Caraca, matei Pronto Resolvida a questão Caraca, resolveu usar o DAT agora? Claro, o DAT agora Essa daqui Uhum Eu sempre deixo um pouco de arma empada Um de cada classe, pelo menos Espera aí, não faz nada Ah Deixa eu ver se eu pego esse cara que te costa Ah Uhum Deu um pouco de dano Uhum Oi Beleza Acordou Caraca Não me acordamos não Tá vendo Porque eu ia voltar Então Ah Meu Deus Vai Pega aí Item logo Ah Meu Deus Para de andar Atrás de mim E pronta Sai daqui Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Ah que legal, vou abrir a porta, eu não lembro, será que é o, é, eu acabei abrindo as portas Ah, essa daqui tranquilo que essa daqui é de onde a gente veio Pronto, resolvido pra lá Também não Ah, é o perneta Já me matou Se vira pra me ressuscitar Nossa Ah, que Deus da mãe Caraca, arrancou a cabeça dele Oi Ah, pronto Ahm, mais item aqui Prontinho Ali só por cima Ali é onde a gente veio Só tem esse caminho aqui Ali é pra onde, de onde a gente veio Ai, 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 que isso, esse FUT1 Tem um FUT1 mal, tem um FUT1 estranho Não vi Ali é onde a gente veio Viu? Olha pra mim Ah Hum Ah, direito de se embainhar Ai, vamos lá Fish A cobra quebrou até a pedra Caraca Ai Vamos lá Nossa Ancou uma cabeça O que é? Meu braço Aê Oi Caraca Você tá frenético, hein? Vamos Oi Eu tô lutando com o bicho há meia ano e você tá o quê? Eu tava com um coisinho do gato Ô Lucas, tem baú aqui, tem item aqui Onde tá? Ah Peraí Pronto Opa, mais um canhão de mão Aí era o gato Agora ele tá com Nosco Nossa Tá preula Olha Essência do Ciclope Eu tô com um canhão de mão Eu tô com um canhão de mão Cai pequeno, Lucas Hum Abre eles, cara Hum Hum Eu já disse nem como é que faz Fazendo um pulso de ki Pulso de ki Eu preciso Eu preciso aprender direito Porque eu ainda não consigo fazer o impulso Eu preciso aprender o pulso de ki Dá um ataque Qual você quer o dash É mais fácil Pega o dash Você fez pulso de ki agora Acabou de fazer o pulso de ki Isso aqui? Sim Sim Ah O qual você fez com a lâmina Ó Com um pouco Vai dar porrada Vai começar a enxerar barra Vai acabar Foi encontrar com a 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 Ah, hum, vamo. Você recupera a estamina, então, velho. Você dá um combo, se fizer isso, você recupera a estamina, você vai poder bater mais também, tá? Opa, é isso. Ah, esse daqui é amigo, confundi. Ah, ele vai, ele vai ajudar a gente agora. A gente tá indo ajudar ele na real. Ah. Calma, 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 desce não. Vamo matar aquele lá de longe primeiro. Tá mais longe lá, parabéns. Pronto, já matamos. Agora é isso daqui. Pera aí. Deixa ele dar a volta. Espera. Então, né? Meu Deus. Ai. Caralho. Não sei da onde. Achei. Cura, 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 cura. Sim. Ele vai poder fazer isso com os talismãs, velho. Sem ficar magia. Ah. 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 Aham. Aham. Depois eu vou querer fazer outros personagens e diversificar um pouco. uma. Um. Um. Me deixo." Um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou morrer mais. Vamos, vamos, vamos. É uma coisa esquisita ali. Vamos para o lado esquerdo. Ae. Prontinho. Eu adoro punhos. Eita. Prontinho. Graças da herança. Eita que tem um macacão ali. Ae. Caraca, outro. Estamos muito forte. Alguma coisa. Que que é esse debuff? O que? Espera ai. Ai. Pronto. Eu preciso saber que que é esse debuff. Ae. Põe-se com garra. Knockizado. Para. Tem um outro caminho que a gente não fez. Iiiiih. Pra você chegar ali, tipo. Tá. Espera ai. Opa. Onde você foi? Voltou para o caminho. A gente fez. Voltou? Tem coisa lá? Uhum. Tem outro caminho que a gente não fez. Que ai tá parecendo que vai tudo, não. Você tocou? Tá. Apparently, deixa tentar... Vamo lá... Cuidado com o negócio no meio. Cuidado com o negócio no meio, cuidado. Ah! Beleza. No chão. Tem dois caras aqui, Lucas. Hum. Nossa. Morri. Caraca. Hum. Uh! Agora apertou. Agora apertou. Calma, calma. Calma, calma. É. É pelo cante. Nossa É, a gente vai pelo quanto O problema é outro, né Tem uma Kodama ali atrás Ali atrás de onde? Aqui Oi Tchau, Kogô Pronto Agora Outro lugar da pedra? O que foi? Tem um cara aqui Tem um cara aqui Uhum Hum Hum Ah, vai ter que é isso, cara Que é qual o cor primeiro, Lucas Azul, amarelo ou vermelho? Azul? Azul? Sim Vixi, ele piscou em vermelho Amarelo ou vermelho? Vermelho, que ele piscou em o olho vermelho Vixi Era amarelo Era amarelo Era amarelo Então eu ainda Olha Ganhamos a essência dele Ganham uma essência dele E aí Ele gasta dois Para cada ataque Só para um ataque É três Tipo Por um É direita Depois esquerda Depois dois E aí e aí e aí cocô é mas uma co-dama e agora que parece não tem mais nada e veja agora eu voltar Aquele caminho que a gente foi, aquele é o caminho que a gente tem que ir agora. Ou seja, agora é descer naquela escadinha. Opa! Ninguém viu. Ninguém viu. Como eu ia falar. A gente já tá voltando pro lugar errado, não? Que negócio que eu ia embora? O cara foi embora. Ele dropou alguma coisa. Ah não. Não, ele tá aqui. Ele agarrou. Deixa eu não tá... Indo pro lugar errado, não? Não, é aqui. Ah. Então, vamos lá. Tem mais de um cara aqui. Eu não tenho isso, não. Não, não. Não vou lá. E aí E aí E aí E aí Deu certo O que você tá falando? Não, o... O defender Fica aprontando Eu sei Mas eu não espero Ah, o atalho pro começo Vambora Ou seja, ali embaixo já é os Finalmente Opa Ae Todos os criticos Dessa missão foram guias do santuário Muito obrigado Eu vou Hum Ela é level 69 Ah Então vamos lá Oi gente Eita Ai não Matou Nossa 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 vem com tudo Rápido Rápido Ah Tem que Tem que reanimar E aí E aí E aí Lá E aí E aí E aí E aí Ele tá E aí E aí E aí E aí E aí Eita? 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 Pergunto! Ganhamos What the fuck? Ah Pegou o levantinho Hum Oh Caraca Então vamos Com isso a gente ganhou aquela Eu queria muito, eu queria raposa Será que vai ter alguma Raposa vai pra frente Ah, é mais pra frente Mas enfim Opa Lança de capitão Tagami superior, pedra de amulá Resto de Stup Um monte de coisa É assim que eu gosto Então Reparativa concluída Bora lá Então vamos lá Oi É Não tem momento que Não tem momento que fazer Vamos lá Nossa Nossa Tenso Tenso Nossa Meu Deus Caraca Vamos ver o do outro lado Vamos ver o do outro lado Tá Também Que? e foi não um já foi ai a gente vai estar em vivo pronto quase que eu caí Eu caí. Mas aqui é tranquilo. Nossa! O que aconteceu? Nossa! Asapta em media. Affirmagtia. Lay! questioned A cama de Viborão. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Calma, 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 chega, calma, calma. Nossa, tira essa moeda da minha frente. Obrigado. A moeda da minha frente, eu tô conseguindo virar. Mais um arqueiro. Ah, ele já matou o arqueiro. Tem mais algum... Nossa, aqui é meio... Tenso pra... Espera aí. Oi? Dá esse susto não. Não. Ah. Tem uma essência dele. Credo. Vixe, aquele corvo ali. A cobra? Onde está a cobra? Onde? Ah, é aqui? É, tá no chão. É, se deixasse eu... Se deixasse eu bater primeiro, né? Um canhão de mão. Tem um... Tem. Nossa! Esse que eu... Ai... Ela já tá paralisando automaticamente. Tipo, não dá um... Uma barra de status que vai preenchendo. Familiaridade máxima atingida. E quando você pode usar o estando paralisado, pode sair paralisando. Meu Deus. Ele vai ter que matar aquele corvo. Tem que matar aquele tango. Ah, tá zoando que ele baixou um. Peraí, ele se mexe muito. O que é? Ai. Nossa. Meu Deus. É, a cura vai ser rápida. Meu Deus. Oh. Peraí. Nossa, tá brincando que eu não dei nada de dano nele. Meu Deus. Meu Deus. Vamos pouco. Poco em pouco. Ai. Aê. Aê. Aê, ganha uma essência dele. Então, vamos lá. Aliás, eu tô sem município de canhão. Vamos voltar aqui pra gente pegar. Uhum. Uhum. Aê. Caramba. Vamos purificar as coisas. Depois, depois eu vou mexer com eles. Ah, não dá pra subir de nível. Não, não dá pra subir de nível. Vamos. Quanta ponta aqui. Quer passar por baixo ou por cima? Cê que sabe. Eu acho que por baixo não tem mais nada. Por baixo acho que não deve ter mais nada. De nada. Eita preula. Errou. Errou. Aqui ó. Eu cancela o ataque. Ah, tá. Tem um caminho pra lá. Tem um pra cá. Uhum. Pra cá vai dar pra dizer com o que tava lá em cima. Uhum. Entendeu? É o que, Ando? É. Não vai deixar a gente passar, não. Não. Ai. Que tão merda. Nossa. Caraca. Cê não vai parar de ficar girando, não? Não. Agora vai parar de ficar girando. Vai girar no inferno. Eu vou curar. Tá. Cura aí, que negócio tá tenso. Cê tem que bloquear, velho. Quando ele começa a voar assim, velho, levanta o bloco. Uhum. Nossa, mais um. Caraca, tá muito lotada de reino e ok essa missão aqui. É baú, não. Quer dizer, o baú tá no reino, não adianta. Credo. Ai. Pronto. Pronto. Curamos? Curamos. Tem mais. Tem uma véia. Sai. É. Vamos lá. Nossa, que desgraçada. E desgraçada, e ela era aham, por favor mais difícil. Hummm. Nossa. 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 Parece por um dia que a gente mate uma dessa fácil nossa pronto Opa item Caminho por cima agora aqui. E aí é a preula a ignorância Uau, Lidlora linha vermelho A gente já visto isso não? Aquela ponte. Já, já andamos tudo. É por aí agora, né? Nossa, onde você tá? Resuscita, ressuscita, ressuscita. Eu não vou conseguir. Ela não tá deixando. Ela não tava deixando. Nossa. Cobra desgraçada. Tchau, tchau. Vamos lá, mais um reino yokai. Nossa, a cobra é muito desgraçada. Vixe. Vamos. Quando você falar, eu tento atirar nele. Os pequenininhos? Tá. Eu vou atirar o canhão de mão no grandão quando você falar. Tá bom, assim que ele virar, na cara dele. Sim, tem um arqueiro. Eu matei. Ai. Ai. Meu Deus. Tá, pode ser também. Não tava conseguindo pegar a essência porque o cara tava... em cima da essência. Pronto. Hum, 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 hum. Agora a Isa pergunta, onde que vamos, onde é pra ir? Não é nessa caverna. Hum. Eu acho que essa caverna era, como fala, opcional. Será? Vamos tentar o caminho. Vamos tentar o caminho. Vamos tentar o caminho. Vamos tentar o caminho. Mas tem um baú aqui atrás, que a gente não abriu. Achei. Achou? Você tá aí? Ah. Que legal. Deixa eu ir até aí. Onde você tá? Sobe. Onde você tá? Tá. Volta, 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 volta. Pra cá. Quase tá acabando o tempo. Tô correndo. Ah, esse daqui a gente não abriu quando coisou o reino. Se a gente tivesse feito, a gente não teria acabado muito tempo. Que maldade. Enfim. Cadê? Opa. A gente fez mais do que a nossa missão. A gente fez mais do que a nossa missão. A gente fez mais do que nos foi pedida. A nossa recompensa foi a bravura. A nossa missão. A nossa recompensa foi a nossa bravura. Né? E tem uma Odat. nova. Mais uma essência aqui. Então, deixa eu só colocar aqui. Beleza. Criei a sala. Deixa eu ver o ponto. Cabana. Desbloqueei a cabana. Dá pra outra cabana. Ué. O seguinte hokai pode visitar a sua cabana. Mugina e capa. Beleza. Obrigado. Ah, você tá com a espada dupla e tonfa. Beleza. Eu tô com os meus punhos. Eu já falei pra você que eu... Melhor nem conversar. Ué. Será que aqui já é o final? Não. Não pode ser o final. Eu tô com a minha essência. Eita, aqui entrou no reino. Putz, aqui já é o final, já. Ô, louco. É o cu. Eu tô com a espada. Eu tô com a espada. Ai Não, não é o final não, ufa Pronto Tem dois caminhos É, um lá no começo Ah, tá Caraca, o que é isso que soltei? Nossa Gira, 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 gira Morri Nossa, vai se ferrar Ai Me ferrei Ai Meu cu Ah, tá zoando comigo Ele esticou o braço dele uns 30km, só pode Pra me pegar onde ele me pegou Eita Ai Ai Ah Merda Cuidado Se guardar chovinha forte E dá paralisia Não Matei o grandão Ganhei mais uma adolescência dele Mais Odate E bora lá Oh Oh Não Caramba Caramba Vaca Vamos lá Vamos lá Tem um ali em cima Ah Tem um Tchau Tchau Uuuuh Resto antigo, máscara de Tengo Uuuuh 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 Ai, filho da- Merda Tocou Tocou Ai Me agarrou Uuuuh Uuuuh Peguei mais uma essência dele O que? O que? O que? É o final de tudo já? Caraca, que rápida Já Nossa Foi rápido Não gostei, foi muito rápido Usou tudo Aproveitava Quando ia pegar a alma Gastava o poder Poder pegar a alma depois, tá ligado? Uuuuh Pocuro Cube Beleza Beleza Ah Pegamos, nossa, mais quatro homensensia Eu tenho tanta homensensia Que eu não sei o que que eu faço com as homensensia Hummm O que que eu ia ver? Ah Ah Já dá pra eu subir mais um pouquinho Ó Bastante coisa Já dá pra eu subir Tá pronto? Hum? Claro que eu vou Quero saber o que que eu tenho que impedir Ah, a gente tem que salvar os bichos? Não, não consigo vir por aqui Por onde que eu tenho que vir? Não, não dá pra ir pela ponte Ah, agora dá A gente tá ajudando O Ani, cara WTF Como assim? Nossa, me buguei agora Eu realmente me buguei É que eu já tô tão acostumado a odiar esse Tô tão acostumado a odiar esse macacão Que eu quero matar ele toda vez que eu olho Tô tão acostumado Nossa, já é o segundo santuário que eu vejo Nossa, já é o segundo santuário que eu vejo Ah Pô, esse quadradinho de oito aqui deixa um monte de... Deixa um monte Mas eu não tô pensando em fazer igual a ele, louco Hum? Todas as missões deixar Ah Sei lá Eu não recebi nenhum aviso de nada Que ninguém me usou Ai Porno Nossa, filho da... Puta É boa mesmo Onde você tava? Nossa Tipo, os dois tavam batendo nele Ele caiu no chão e ainda consegui... E apertou o negócio Pra me pegar sem estamina Que? Que o que aí? Ah, tá Caralho Caralho Vamo cair Tá aí, mo... É... Eu recebi um título. Colecionador de itens incomuns. Ué, cadê? Prontinho. O que mais? O pronto que tem que ir. É, a gente tem que ir pra onde tem inimiga. Uh. Deixa você ver a cabecita. Opa, tem item aqui. Alma? Ah. O que? O que? Ah. Ah, eu vou fazer a minha oração. Uhum. Temos três. Uhum. Ah, esse daqui é o do começo. A gente tá no começo do... A gente tá no começo. A gente tá no começo. O que eu tenho que... A gente tá no começo do... O que é o do... O que eu acho que é? O que é o do? A gente tá no começo. O que é o do? A gente tá no começo do... O que é o do? O merda que tá tacando coisa em mim. Pronto. O ignorante mesmo. Nossa, eu dei sete mil de dano nele. Oi. Obrigado. Oi, outro idiota. Pronto. Tô com raiva deles. Onde você tá? Ai. Que? Tô indo. O fi. Opa, tem um monte de item aqui. Tá com raiva de vida, tá? O que? Nossa, foi emboscado. Ixi. Um já foi. E o outro se virou. O que é isso aqui? Ah, item. Adorno de amabushi. Ué. Eu pensei que tinha algum... É, um dos nossos... O nosso companheiro que invocamos nos... Cadê você? Ó, vou passar. Passei. Por enquanto, nada. Mas vamos rápido. Não vamos abusar, não. Nossa. Só tomei duas. Só tomei duas na minha força. Só tomei duas. Pra nunca mais. Aê. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Aqui não dá pra vir. Não dá pra vir. Não dá pra vir. Megete mal. Uh. Vamos lá. Tchau, shot. não dropped nada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e e e aí e daí tem para lá e opa Nossa Obrigado Esse conjunto é da hora Dessa menina aqui Conjunto de gatinho É a penugem Daqueles gatinhos que andam com a gente Os bolotas E aí Nossa o cara aqui Aliviando na fonte Termal A gente chega Mata ele Toma um banho Com o sangue dele cozinhando Na água quente Tudo de bom Quê? Ah Eu não tô gastando nada Só tô gastando meus punhos Por quê? Então vamos Então vamos aqui Vamos lá Ai Nossa Ai Eu caí De novo É Eu tive que ir Como fala Eu tive que correr Pra te animar Depois tive que correr Pra sair dos bichos Cuidado Eu tive que ir Após a alta Rolar depois de alta É muito longe Sabe? Ah Ah Eita pra eu Lá 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 Comp Ui Lá O que é isso? O que é isso? Vamos lá, eu tô tentando quebrar ele com tudo Ai Nossa, ele me focou, ele me focou Se reanima, se reanima Oh, puta merda Ele me focou Na hora que você morreu Ele virou com tudo em mim Oh, puta merda Oh, puta merda Que foi? Oh, puta merda Pronto, mais um Vamos lá Nossa, olha o Spank Vingança Tem mais nada não? Não Ufa Nossa Nossa Não, essa missão foi problemática Essa missão foi muito problemática Deu tudo de errado nela Vai ganhar uma Tomfa cobra se a mesa Arco perfurante Fuzil Sakai E projetos explosivos Temo mais uma? Temo mais uma A víbora e a brabuleta Vamos pro castelo Depois vamos precisar formar Copa Choco Vai rezar? Caraca Um monte de quadradinho Ah, meu Deus Mano, o bicho não para de se teleportar Como é que eu vou mina na cabeça dele? Pronto Tem uma loucona aqui Nossa, ela tá zonando comigo Vem Vem Eita Ela foi pra você Aê Aê Socorro Morreu também Se ressuscita Ah Já se ressuscita Nossa Desgraçada E desgraçada Mexa brilhante de cabelo molhado Faz o que é isso? Ah Pronto Bora Já peguei Opa, essência dele Caraca, pra que essas bombas? Fui trocar o negócio Fui as bombas Brinca com a porta aí Que porta? Amarelo Gostei Vamos lá Prontinho Ponta externalizada Vamos lá Ah A bomba deu pouco dano ali Sim Ah Meu Deus De novo Isso Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Quê? Tinha jurado que o nosso invocado aí tinha caído ali embaixo Não sei como não caiu Escutei até o gritinho dele caindo Nossa Nossa Como é que não caiu? Deve ser porque eu tava longe Será? Pode ser Pode ser Tem que ter aqui embaixo Tem que ter aqui embaixo Daqui a pouco vai Daqui a pouco Por que? Abre o baú Tá Eu tô com um azar hoje que todos os baús que eu abri contigo eram mimicos Você repara isso? Eu reparei Ah, tá zoando que a gente vai ter que passar por tudo de novo de novo e os negócios de cima e para que é isso e vamos lá vamos lá o ato foi só para isso daqui E aí para uma escada para um reino yokai nossa ai já era ela texto antigo facas de amando eu tive que segurar o copo com os dentes para reviver o lucas aqui caraca que bom o 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 Você sabe que eu tô com, ai, eu tô com quase mil de arroz, tô com 900 e pouco de arroz. É, tô quase o máximo. Ah, eu tô quase no máximo, então. Ah, eu tô com o negócio apelou, eu tampei uma pedra nele. Ahn... Onde é que ele morreu? Aqui? Não lembro. É, é. O que? Se eu apoiar de mão, eu não sei. Aqui, ó. Essa é a beira. Mano pra jacquero mestre e uma pedra. Beleza, então volta aí pelo caminho que você subiu. Vamos nessa. Deixa eu só trocar o jupus meu. Rápido. E a gente já vai. Ah, deixa eu só orar. Eu não tenho muita coisa pra fazer, então... É... Nossa, quanto que eu... Sei lá, quanto que eu tô. Tá? Agora eu vou acordar. Uma bomba nova. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Caraca! Caraca! Minha placa de vídeo... Minha placa de vídeo até te xingou agora. Isso explica, Lucas, porque que cada bomba dessa custa cinco pontos de imposto. Nossa! Misericórdia. Minha churicante fogo já ia gritar com ela. Porra, você me tirou pra isso? E sabe que elas vão pra pequena? Eu tiro quase todas. Minha churicante fogo já era frio. Minha churicante fogo já era frio. Minha churicante fogo já era frio. Mas eles diziam que vale a pena. Nossa! Ai, filha da puta Eu acho que é agora Nossa Vagabunga Aí, eu só tô na Odate Só tô na Odate pesada aqui Eita Ah, tá, Medu Não, isso é inimigo O próprio jogo Isso é do próprio jogo Caraca Ganha o Odate É, essa era a missão Essa era a missão Uhum Ah, já é uma coisa aqui Depois a gente vai farmar Dá pra usar a última bomba? Então vai logo Ah, não dá Não dá É missão, missão já acabou Não dá Pode já A minha placa de vídeo Vai te mandar O que ela acha Por inbox Eita Eita Oh Possessão por usura-richo. Através da divisão. Opa, abro a boleta. O Lucas vai jogar de braboleta agora. Agora a gente pode jogar de braboleta. Eu quero a raposa, já falei. Eu quero a raposa. Eu quero aquela 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 raposa. Então. A gente vai continuar. Mas agora a gente já tem toda a ascensão feita. Então, como a gente já tem toda a ascensão. E todo despertar feito. Agora. Nós vamos para a próxima região. Tá valendo o negócio. É coitinho. E é isso. No próximo episódio. A gente vai para o próximo capítulo. E eu espero vocês lá. Então. Se gostaram. Deixa aquele joinha. É só clicar. Coloca um comentário. Falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. Se ainda não for inscrito no canal. Se inscreve. E ativa o sininho. Para receber a notificação. Dos próximos vídeos. Que tem vídeo todo dia. Muito obrigado. E até o próximo. Se like. E... Até o próximo. E aí E... E... Aí... E... Tchau, tchau.